Monetizado! Essa é a palavra que define esse vídeo. Eu vou te contar a trajetória desse canal agora. Olá Brasil, como vocês estão? Aqui é Arroba Enantes trazendo mais um vídeo para vocês e olha só, no vídeo de hoje eu vou dar boa notícia que finalmente, depois de anos, o canal Enantes no YouTube está monetizado. E você vai entender um pouco dessa trajetória, até se você também está pensando em profissionalizar o seu canal no YouTube, fica nesse vídeo que eu vou contar tudo para você, tudo que eu passei. Olha gente, a trajetória desse canal começa em 2006, quando o YouTube, eu não sei bem se ele chegou no Brasil nessa época, mas eu lembro que assim que foi possível, eu criei uma conta aqui no YouTube, onde era permitido vídeos de apenas, no máximo, acho que 10 minutos, ou até menos até. E aí eu comecei, achei interessante algumas coisas da faculdade que nós fizemos, eu gravei e olha só. Tem essa brincadeira também? E o YouTube parecia uma vitrine, né? Uma possibilidade de você gravar alguns vídeos e disponibilizar para que as pessoas assistissem. mas até então, naquele começo, o YouTube não era tão cheio de regras, era uma coisa mais aberta. Eu lembro que teve uma madrugada, quando a gente precisava conectar o dial-up, né? As internets discada. E eu lembro que eu passei uma madrugada toda vendo um monte de arquivo de TV. Foi um final de semana bem legal, onde você já entendia a potencialidade do YouTube. A partir daí, ele foi crescendo, muitas pessoas começaram a postar vídeos, até que as regras começaram a endurecer. Entrou debates de pirataria, o que pertencia, o que não pertencia. E nesse tempo também, o YouTube começou a veicular algumas propagandas. E eu lembro que no início, todo o canal do YouTube era monetizado potencialmente. Eu cheguei a conquistar alguns dólares, mas nada que chegou ao limite de 100 dólares que permite a gente sacar. E a partir daí, a monetização acabou, o YouTube endureceu as regras, e eu deixei pra lá. Não quis mais saber. Mas algumas pessoas, alguns grandes canais, viram o potencial aqui desta plataforma. Começou a postar vídeos, começou a crescer. E quando o YouTube endureceu as regras da monetização, muita gente se revoltou. Muita gente, e com razão, foi reclamar, até que o YouTube começou a entender também o que esses criadores de conteúdo faziam. E adaptou algumas coisas. Tanto que o YouTube hoje permite alguns reacts. Hoje o YouTube permite algumas análises, desde que você produza o conteúdo. Até então, eu fiquei ali trabalhando, vendo as coisas acontecerem, sendo testemunha do tempo. E quando a pandemia chegou, eu lembro que instalou alguma coisa e falei, acho que dá pra tentar investir algo no YouTube também, né? Só que até então, meu amigo, as regras para você conseguir a monetização do canal estavam bem difíceis. Primeiro que você tinha que alcançar mil inscritos. Depois você tinha que também conquistar 4 mil horas de visualizações do seu canal. E pra isso, você precisa produzir conteúdo. Até então, achei muito difícil. Tentei algumas coisas ali que talvez pudessem ajudar. E no final não ajudou muito. Mas foi bacana a dica. Até então que eu consegui chegar no primeiro pedido de monetização. E o que aconteceu? Negado. Este canal era reutilizado. Tinha conteúdo reutilizado. Porque eu postava muita coisa ripada dos meus... Das minhas fitas VHS. Antônio dos Milagres. Último capítulo. Hoje, oito da noite. PNP. Sua melhor companhia. Alô, galera! Isto sim, é tradição! Inclusive, tá aqui um card. Se você quiser ver o momento que eu apaguei todos os vídeos, daqui... Tá aqui o card. Eu espero que você tenha gostado do canal. Muito obrigado por você ter visto esse vídeo até o final. Foram momentos dolorosos, momentos que eu deletei milhares de visualizações do canal. E vamos ver se na próxima tentativa a gente consegue a tão sonhada monetização. Sem antes, ainda antes de postar esse vídeo, de apagar esses vídeos, eu tentei novamente a monetização e foi negado. Foi aí que instalou. Preciso apagar esses vídeos, então. E aí, esses vídeos hoje estão num canal secundário chamado TV História Play, que eu acho bacana preservar a memória das coisas que eu gravei em VHS. Então, a partir daí, dei um reset no canal e vou começar apenas com produções próprias. Conteúdo próprio. Mas também... Foi outra canseira. Porque um canal com apenas 3 mil inscritos... Nem 3 mil são. Um canal com mil e poucos inscritos... Imagina que eu vou chegar a 4 mil horas views. Mas mesmo assim, ainda fui postando algumas coisas sem conteúdo. Fui fazendo algumas coisinhas ali. Porque não tinha um compromisso mesmo. Até que a coisa foi crescendo. Os vídeos foram atingindo números bacanas. Hoje o destaque é o vídeo da Ellison Mac, que está aqui também. Outro destaque também é a história de Smallville, que vai super bem. Muitas pessoas chegam. Então, temos também o vídeo contando a história da TV Mitsubishi, que era um vídeo que eu queria muito assistir, mas eu não achei em lugar nenhum. Até que eu resolvi arregaçar as mangas e fazer esse vídeo. A história das TVs Mitsubishi, fabricadas pela empresa brasileira Evadim, você vai conhecer agora. Muito bacana também. Muita gente assiste. Outro vídeo também que é muito legal. Eu visitando os endereços da TV Manchete. Aqui, grande destaque. Tem também o vídeo que eu fiz agora do Ratinho, contando, explicando como ele chegou no SBT e como o Silvio Santos se livrou da multa de 44 milhões de reais de multa da Record. Está tudo aqui. Todos os links estão aqui. Temos também os cortes. Como não falar dos cortes? Numa live que o Denis fez com a Carlão Bora. Aquela do Bora, toma uma. Que é ele, ela. Fiz alguns cortes também da live dele. O Denis me autorizou a ficar aqui em agradecimento ao Denis Mota. Também foi super bem. Muitas pessoas chegaram. Fiz também algumas lives no YouTube. Fiz alguns podcasts, convidando aqui os apresentadores do Encrenca, do Perrengue na Band. Meu agradecimento ao Tatola, ao Denis, ao Ângelo, ao Ricardinho, ao meu diretor, Ricardo de Barros, também. Então, todos os vídeos aqui. E aí eu comecei a arregaçar as mangas e comecei a fazer alguns vídeos. Um pouco descompromissados, porque também o tempo aqui é absurdo. Também descobri uma outra paixão, que é as lives na Twitch. Muito legal. Até que eu fui divulgando. As pessoas foram assistindo. E a barrinha das 4 mil horas foi crescendo. Mas demorou. Foram anos. Mas foram crescendo. Talvez se eu tivesse publicado mais vídeos, talvez se eu tivesse publicado mais, no conteúdo um pouco mais na sequência, teria sido legal. Mas foi difícil. Demorou anos. Mas eu estava com o canal zeradinho, limpinho, até que finalmente, semana, no começo da semana, sei lá, de fevereiro de 2024, a barrinha atingiu as 4 mil horas. Os inscritos também foram chegando. Hoje eu estou aí com 3.800 inscritos. Agradeço demais. Todo mundo chegando. Olha, eu estava com 2 mil e pouco, quando eu comecei a Odisseia. E hoje mais de mil pessoas vieram se inscrever no canal. Agradeço demais. E finalmente, a monetização do canal foi aprovada. Que vida demais. Quero agradecer a todo mundo que assistiu. Todo mundo que deu a curtida. Inclusive, fica aqui o convite para você se inscrever no canal, dar curtida, fazer o seu comentário. Faz algum comentário aí. Está com alguma dúvida? Me comenta. Me manda mensagem. Que eu vou fazer de tudo para responder. Esse vídeo vai ter prioridade total para responder. Muito obrigado. Estou muito feliz. Essa foi um pouquinho da Odisseia. Cara, se você também está com uma ideia boa para fazer um canal no YouTube, está com uma consistência boa, está com uma sequência de publicação de vídeos, vai fundo. Não garanto que você vai conseguir uma monetização rápida, ou nem se vai. Mas é muito legal você ter uma plataforma para cuidar. Tá bom? Fica aqui o meu abraço. Fica aqui o meu recado. Fica aqui a satisfação. Agora, vamos ter vídeos mais regulares no canal. E é isso. Gente, um forte abraço. Um grande ano de 2024 para vocês. E muito obrigado. Agora, está monetizado. Carimba aí. Está monetizado. Estou muito feliz. Siga. Inscreva-se no canal. Obrigado, Brasil. Tchau. Desconectando em 3, 2, 1. Tchau. Tchau.